Boa tarde pessoal, tomado o serviço sinalizado de blindex, instalação de janela, vidro fumê com o kit branco Sem folga Estamos aqui no Morro do Borel, Rio de Janeiro Morro do Borel logo ali Esse morro aí Aí estamos fazendo um serviço aqui Aí, porta do banheiro, vidro jateado Vidro encolou, jateado Encostou, rodou a chave sem forçar a porta Está trancada Portando, escorre por trás da parede Batente aqui embaixo Aí ela fecha tranquilo aqui Bem macia O funcionamento dela É isso aí pessoal Mais informação é meu telefone 975184277 Falar com o Thiago Sem folga Isso aí Mais informação é meu telefone 975184277 Valeu pessoal Ao todo o trabalho Valeu galera